Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem amado. Dá paz aos que te creem, em verdadeiro os teus mensageiros se achem comprovados. Quem confia no Senhor é como te dizia, não tem medo, não se abala, está bem firme no seu chão. Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem amado. Dá paz aos que te creem, em verdadeiro os teus mensageiros se achem comprovados. As montanhas rodeiam a feliz Jerusalém, o Senhor se abraça o povo para não temer ninguém. Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem amado. Dá paz aos que te creem, em verdadeiro os teus mensageiros se achem comprovados. Vem, em verdadeiro os teus mensageiros se achem comprovados. Vem, em verdadeiro os teus mensageiros se achem comprovados. Vem, em verdadeiro os teus mensageiros se achem comprovados. Vem, em verdadeiro os teus mensageiros se achem comprovados. Vem, em verdadeiro os teus mensageiros se achem comprovados. Vem, em verdadeiro os teus mensageiros se achem comprovados. Vem, em verdadeiro os teus mensageiros se achem comprovados. Vem, em verdadeiro os teus mensageiros se achem comprovados. Vem, em verdadeiro os teus mensageiros se achem comprovados. Vem, em verdadeiro os teus mensageiros se achem comprovados. A paz aos que te creem Que verdadeiros teus mensageiros Se achem comprovados